Um lugar onde crianças com dons nada comuns poderiam encontrar um pouco de proteção e tranquilidade. Conheçam hoje o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu sou Diego Cardoso e esse é o Cultura em Ação. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares é o romance de estreia de Ransom Briggs. E, como vocês podem notar, a minha capa é diferente da versão atual, porque eu comprei esse livro na época do lançamento. E ele chamava muita atenção, não só por essa capa, como também por essas fotos que intercalam várias partes do livro. Por mais que o livro tenha essa capa e essas imagens aqui levem você, talvez, a crer que você está diante de um livro de terror, uma história sobrenatural, O Orfanato da Senhorita Peregrine é, na verdade, um livro de young adult. Tudo bem que é um young adult bem diferente, realmente, há uma aura de mistério, um tom sobrenatural, monstros que você vai descobrindo ao longo da narrativa, mas não é nada que vai tirar seu sono, não é nada que vai deixar você tenso lendo. Pode causar até certa inquietação em alguns momentos, mas não é um livro de terror. E é mais focado no drama do que propriamente em qualquer outro gênero, não é um livro para assustar. Então, se você pretende ler um livro de terror, O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares não é a leitura que você está procurando. O livro conta a história de Jacob, um jovem que cresceu assombrado pelas histórias do avô do período em que ele viveu em um orfanato durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o avô dele morre, de uma forma bastante misteriosa, ele decide viajar até a ilha onde ele foi criado, para poder tentar desvendar um pouco sobre os mistérios do passado dele. Só que quando ele chega no local, ele acaba descobrindo apenas as ruínas desse orfanato, que acabou sendo destruído ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Então, evitando dar spoilers, mas como você já pode pressupor, de alguma forma, o Jacob vai conseguir ter contato com as crianças que viveram nesse orfanato durante a época do seu avô. Eu não vou explicar como, porque seria um grande spoiler tentar explicar muito essa história. Mas, basicamente, é essa a história do livro. É o Jacob tentando desvendar os mistérios do passado e acaba descobrindo coisas importantes, principalmente sobre ele, depois dessa viagem à ilha. Uma coisa curiosa que eu descobri quando eu estava pesquisando sobre o livro, depois de ter ido, é que, originalmente, o Ransom Riggs queria fazer um livro de fotografias com a temática de Halloween. Só que ele acabou sendo aconselhado por um editor a escrever um romance utilizando essas fotos. Para isso, ele acabou tendo que se envolver mais com o meio de colecionadores. Ele já colecionava algumas fotos, mas tinha poucas. Então, quando ele conheceu outros colecionadores, ele juntou 10 mil fotos e, dessas 10 mil, ele selecionou as quase 50 que compõem esse livro aqui. Então, toda a narrativa foi desenvolvida com base nas fotografias. Elas não são meras ilustrações. Não estão aqui apenas para poder deixar o livro mais bonito. Tudo bem que a história teria sido desenvolvida da mesma forma, estando ou não com essas fotos aqui dentro. Mas, com certeza, essas imagens dão um charme muito maior para o livro do que se a gente estivesse aqui ilustrando ele. A história está narrada na primeira pessoa, sob o ponto de vista do Jacob, que é o protagonista da história. Isso, na minha opinião, de forma alguma, deixou a trama limitada. Pelo contrário. Sob o ponto de vista do Jacob, a gente é conduzido a descobrir os mistérios que envolvem não só o orfanato da Senhorita Peregrini, como também o passado do avô do Jacob durante o tempo em que ele viveu nesse lugar. Então, por conta disso, o livro tem 332 páginas. 100 delas se passam antes do Jacob descobrir o grande mistério que envolve o orfanato. Então, você fica com um pouco daquela sensação de que o livro demora a acontecer, que a história demora a acontecer. Mas eu acho que era realmente esse o objetivo do Ransom. Ele não queria que a parte importante da história fosse revelada antes da hora. Então, ele demora um pouco a chegar a esse objetivo. Não chegou a me incomodar muito isso, mas talvez se ele tivesse feito esse início do livro, essa parte da descoberta de uma forma um pouquinho mais compacta, talvez teria ficado melhor. E uma coisa que acontece muito comigo lendo a EA é que certos elementos da história fazem com que eu consiga presumir com muita facilidade o que vai acontecer logo na sequência. E com esse livro não foi diferente. O Ransom Riggs, ele colocou alguns elementos, talvez objetivando desafiar o leitor a descobrir, desvendar alguns mistérios, mas que pra mim acabaram funcionando como aquele jargão popular, um pingo é letra. Então, aquele pinguinho que ele colocou na história, na narrativa, fez com que eu já descobrisse o que iria acontecer algumas páginas à frente. Não chega a ser uma coisa que prejudica a narrativa, porque o livro, ele tem uma narrativa gostosa. A forma como o Ransom escreve é uma forma gostosa. É um texto leve bem parecido com o estilo do Rick Riordan, não exatamente como ele escreve, mas aquele estilo de escrita, sabe? Então, esse é o primeiro livro de uma trilogia, então, era de se pressupor que você teria um elemento ali no final pra você ter uma continuidade posterior, e não é diferente. Aqui na contracapa tem uma coisa bastante interessante. O texto diz o seguinte, vocês têm certeza de que não fui eu quem escreveu este livro? Parece algo que eu teria feito. Tim Burton. E, de fato, quando você está lendo O Orfanato da Senhorita Peregrine, se você começa a pensar nesse livro, numa versão cinematográfica, não há como imaginar uma outra pessoa dirigindo que não o Tim Burton. E isso acabou se tornando realidade. O filme, o livro foi adaptado para os cinemas pelo Tim Burton. Como vocês sabem, existem muitas diferenças entre o livro e o filme, mas eu não vou entrar nessa discussão nesse vídeo. Então é isso, galera. Se vocês querem ler um Young Adult com uma pegada diferente, com uma narrativa diferente, O Orfanato da Senhorita Peregrine, para quem é esses peculiares, é uma boa opção, é uma narrativa interessante. Eu gostei do livro e pretendo ler os próximos, e assim que eu fizer, falo sobre eles aqui também com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um curtir e se inscrever aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.